Aí, vai, joga de ladinho, faz o coraçãozinho Quebra, quebra de ladinho, de ladinho, vai pega assim Faz o coraçãozinho, joga de ladinho, faz o coraçãozinho, faz o debote Ela joga de quatro, joga de ladinho Vai joga de quatro, joga de ladinho Esse é o canal Só Bailão Ela joga de quatro, joga de ladinho Vai joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho, vai, joga de ladinho, faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho, de ladinho, vai, pega assim Faz o coraçãozinho, joga de ladinho, faz o coraçãozinho, faz o deboche Aí, faz o deboche, faz o deboche, faz o deboche, faz o deboche Ela joga de quatro, joga de ladinho Vai, joga de quatro, joga de ladinho Ela joga de quatro, joga de ladinho Vai, joga de quatro, joga de ladinho Vai, joga de quatro, joga de ladinho Que lançamento que é novidade, acessa aí, só bailão